Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Super People. Guys, tem bastante vídeo na playlist, então fica de olho, e no vídeo de hoje a gente vai jogar com o motorista. Eu acho esse personagem meio meme, por que eu acho ele meio meme? A habilidade suprema dele é puxar um caminhão, tá? Um carro, um caminhão monstro, é bem divertido. A grande vantagem dele pra mim é ele poder usar... Nossa, mas mudou, porque antes ele tava com a SKS, agora ele tá com vantagem com a Mini R. Então nessa partida a gente vai ter vantagem com a Mini R. Mano, é sempre meio randômico essas coisas, o jogo é foda, porque o elemento random tá muito presente nas partidas, né? Mas como vocês puderam ver, ele tem vantagem com a Mini R, alguns tiros dele vão seguir, e aí o resto dos bônus dele, a maioria, é pra estar dentro do Kai. Então você tem nitro, você tem bônus quando você atira de dentro de um veículo, tem bônus quando você pega cover num veículo. Então, mano... Ai, não é um boneco que eu gosto muito, não. E como eu falei, as coisas são muito randômicas no game, né? E eu acho meio foda, porque tem um personagem que teleporta pra trás de você, enquanto você tá jogando quase vez com um boneco que dá sumo num carro. É estranho, né? Mas enfim, o legal do jogo é o fato de você não escolher o boneco. Então não tem um meta, você tem que pegar o boneco que tem, a não ser que você queira muito ganhar uma partida e você investe moedas que você tem que ganhar. Então isso obriga as pessoas a meio que rotacionar bonecos, e eu acho isso bem bom. Eu queria cair em alguma posição mais nervosa, mas Ashwood é um lugar que eu não gosto muito. Então eu vou cair em Tahoma. Eu acho que eu consigo, é mais ou menos um quilometrinho ali, mas eu acho que... Pô, super rola. Eu acho que super rola, acho que super rola uma quedinha de um quilômetro aí. Então, bora de dale, dale de bora, né? Não vai dar, mano. 600 metrinhos, eu vou abrir aqui o paraquedas, eu vou planar com o paraquedas. Onde a galera caiu nesse? Mano, esse é um caso, mano... É, o pessoal caiu naquelas casinhas ali, mas eu não gosto de cair naquele morro, eu acho umas elevações esquisitas, tá ligado? Mas tudo bem. Ih, cara, eu esqueci de olhar para onde eu estava indo e fiz merda. Mas tudo bem, eu vou cair aqui pelas casas. Me parece que sou praticamente só eu aqui, né, mano? Não foi das melhores quedas, não. Mas a gente tem o carro para puxar. Então assim, parte vai ser legal, porque eu vou puxar pra caralho, né? Quando você pega um personagem que é meio genérico, que nem é o caso desse... Por sorte, eu peguei a mini-R, ainda que é a arma que eu vou ter vantagem, eu vou ter bônus com ela. O segredo dele, mano, é você, tipo, meio que montar seu loot... O que é isso que eu estou na mão? Ah, sabe? A chave inteligente, tá? É meio que, tipo, você montar seu loot mais baseado em ter um desempenho legal do que qualquer outra coisa, tá ligado? Não se preocupar muito. Tipo, é óbvio, mano. Agora eu estou com a vantagem na arma, eu vou preferir se eu vou dar prioridade para ela, mas... Cara, é foda. Esse jogo num... O fator randômico me assusta um pouco, tá ligado? Esse é o papo. Outro sem mochila ainda. Damn, bro. Beleza, um capacetinho, minério de ferro, acho que eu nem precisava pegar na real. Acho que eu vou pegar essa car, mano. Talvez seja melhor, aí eu posso dropar a minição 9 milímetros. Tem uma mochilinha aqui, amém? Deixa eu terminar de fazer a recarga aqui. Tem material que eu preciso por perto. Temos uma mira laser. E eu vou insistir na mini-R só pelo fato de ser a arma que eu vou ter um pouquinho de bônus aí, né? Um pouquinho de bônus, não. 40% de bônus na arma é interessante, né? Não vou negar. Mas vamos lá. Um pouquinho de cuidado, eu posso upar a minha própria mini-R agora. Inclusive, a mini-R está ok de munição. A carzinha está ok de munição. Acho que agora eu posso focar em pegar armaduras, pegar itens que eu preciso para melhorar os meus equipamentos. Aqui na casa mesmo já apareceu mais um, né? Então, bora que dá ali, né, senhores? Vou pegar uma arminha aqui. Beleza, tem um material que parece que é nesse quartinho. Não é na porta, cuidado de fora. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai meter um loucaço aí, puxar um carro e ir para cima dos caras, mano. Eu só queria estar bem equipado, porque dependendo de que inimiga eu trombar, eu posso me ferrar horrores. Não é não? Então, vambora. Beleza, chapas de aço. Provavelmente com a chapa de aço eu já vou poder fazer um upgrade no bipé. O bipé é para cá, creio eu. Isso mesmo. Ou não? Ah, não, ele é utilizado em outros upgrades. Ah, tá. Ele é considerado material ainda. Por isso que ele era um upgrade, achei esquisita. Bom, bastante loot. Pegamos um pouquinho de resistência à explosão, também interessante. Não sei se eu estou pegando uns itens que eu acho que eu não preciso, tipo esse, né? Tá. Circulei, vou pegar aqui uns preguitos. Cara, eu estou numa região de veras tranquila, né, mano? Estou ouvindo algum barulhinho. Pô, aí me seduziu horrores, hein, mano? Pô, aí me seduziu horrores. Porque esse é o ponto, tá ligado? Tipo, eu tenho o bônus com a mini-R, mano. Mas, caralho, essa é a arma dourada, velho. Tipo, tem como você ficar usando a arma. Então, a minha vantagem já foi pro lixo, né? E vai vir... E vai... Tipo, aí no meu loadout vai vir uma mini-R roxa. Tá ligado? E aí eu vou ter, tipo, que pesar se eu vou... Ai, cara, difícil, né, mano? Mas aí tem a tabelinha de dano lá. A gente vê o que vai dar mais dano. Que às vezes... Esse bônus... Oxi. Como que eu sei que ele vai vir lutear? Vai vir lutear. Ele não vai deixar aquele loot ali só pra... Deitar alguém. Pode que vai. Vem, amigo. Vem fazer seu loot, vem. Não é possível que ele vai largar aquele loot ali, mano. Eu não tô botando uma fé que esse maluco vai... Cara, ele não vai vir, velho. Caralho, eu tô chocadíssimo. Os caras são muito controlados, bicho. Eu sou totalmente zelotinho. Eu estaria imediatamente ali em cima. O cara não vai vir, velho. Caralho, que bizarro. O cara não vai vir, mano. Que isso, né, mano? Os caras são muito resistentes, velho. Tudo em nome do camper, né, mano? Não pode sair da posição, mas nem que... Opa, saiu. Beleza, mano. O que eu queria agora... É armaduras, mano. Vamos ver se eu acho algum equipamento. Opa, barrinhas é interessante. Curas... Uma mirinha um pouquinho maior. Uma mochilinha azul. Vou pegar, porque daqui a pouco eu vou conseguir mandar um upgrade, entendeu? E eu upgrade, se não me engano, o upgrade de armadura com certa armadura. Tá marcando um item roxo, velho. Não, mano. Não quero a G3, não. Tô suave. Garrafa, moedinha. Garrafa, moedinha. Coletinho roxo. Como eu falei pra vocês, recuperado. Vamos produzir pano tingido. Com pano eu vou poder fazer o capacete nível 3. Tá lá. Belíssimo upgrade. Vamos tentar manter o foco dos upgrades aqui. Eu tenho umas barrinhas, eu tenho pouca cura, mas é o suficiente. Mas daqui a pouco vai aparecer o drop aí. Aproveitar do bônus de velocidade da barrinha. Barrinha de ouro. Oh, caralho. Miss click da porra. Oh, caralho. Tem isso e tem projetinho. Quero levar esse projetinho embora. Bora. Beleza. Difícil, né, mano? Tem que vencer a partida pra trazer os projetos, né, velho? Caraca, a pressão de ganhar realmente é um negócio que aumentou muito no game. Com esse esquema de loot e melhorias e tudo mais. Vou dar minha curinha show. Bônus de sobrevivência. Habilidade suprema adquirida. Beleza, liberamos a suprema. Chegaram os suprimentos, Wander. Chegou o suprimento. Eu só quero, na verdade, entender se vai ser vantajoso pra mim pegar ou não, né? Vamos ver o que eu posso usar. A mirinha longa aqui pra mim. Sniper. Os kitzinhos de cura. As barras. Não cabe mais. Ele tá com uma escara heróica. Tá um pouquinho mais de dano, mas a minha M4 é bem decente. Posso pegar material. Posso pegar o cura de visão noturna. Material. Silicone. Beleza, mano. Eu acho que deu, hein? Vou dar a borracha que eu vou melhorar minha mochila. Vou dar a borracha que eu vou melhorar minha mochila. Eu tô tranquilão. Eu vou passar na minha malinha só pra conferir de novo, né? Esse é o processo. Caralho. Não vai dar tempo de abrir, não, guys. Nossa, esse pau eu não vou nem conseguir subir. Não, vou sim. Putz, eu queria muito fazer a comparação, mas não vai rolar, manos. Vambora. Ficador, buzina. Eu tenho como ir pro segundo. Freio, ré, virar à direita. Freio de mão, impulso, buzina. Girar pra esquerda, girar pra direita. Ele é muito tocar de assento, mano. Mas eu não sei se vai ter como não. Parece que não. Não. Simbora. Pô, bizarro não poder trocar de assento, né? Terreno, veículo adquirido. Beleza, a gente ganha uns bonuzinhos de usar o carro. Bônus de sobrevivência. Melhoria de mini-R adquirida. Beleza. Cara, o carro é isso. Eu não... Eu não sei até onde é interessante esse carro ou não, tá ligado? Tem escada, tem um segundo andar nessa casa. Nas casas tem um segundo andar fake. Elas me enganam tanto, porque eu entro e tipo, o meu subconsciente diz. Tem uma escada, tem uma escada. Mas você entra não tem problema, né? Tem uma escada, tem uma escada, tem uma escada. Mano, não é possível que eu não tenha como trocar de assento nesse bagulho. É muito bizarro, né? Eu acho muito estranho, mano. Não poder pular pra assento do lado, tá ligado? Depois eu posso pesquisar nos comandos e ver se tem, tá ligado? Pra ativar. Porque, velho, é o bagulho que eu acho que é mais da hora de usar veículo. É isso, tá ligado? É você poder... Trocar de assento, fazer umas play e tal. Talvez você tenha que liberar, né? É, liberar que eu digo, tipo assim. Talvez eu tenha que configurar esse botão, saca? Vou ver uns tiros, vou pra cima. O que é isso, né, manos? O que é o papo do boneco tem um carro? Se não for pra usar assim, eu não sei como usa, não. É que assim, mano. O papo é que esse jogo, ainda mais que esse negócio de terceira pessoa, superpoderes, caralho. O esquema desse game aqui é jogar furtivo, tá ligado? É jogar... Acabou o meu carro. Acabou não, vamos embora. Tem, não tem ninguém. O papo é esse, tipo. Ganhar nesse game aqui é... Eu não fazia ideia que tomava dano assim. É. Que torna o carro menos útil ainda, né? Vou morrer, mano. Sei lá, tô puto. Tô puto que não dá pra nem fazer umas playzinhas divertidas com o carro, tá ligado? Nossa, olha o meu reflexo. Que susto, velho. Tenho certeza que tinha alguém ali dentro. Minha mochila está cheia. Eu preciso tirar alguma coisa que eu não estiver usando aqui. Tipo isso, tipo isso. Ok. Bônus de sobrevivência. Bônus de sobrevivência. Nitro adquirido. Hum... Casamento cheio de janela, né, mano? Meio bosta ficar aqui. Ai, minha safe tá pra lá de qualquer maneira, né? Com o meu brego neves. Fui snipadíssimo. Fui. 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 Os materiais que eu precisava pra fazer o upgrade Aqui no bagulho Bom demais O que é isso? Que susto, mano. Bônus de sobrevivência. O maluco parado, fez a pedra lá. Tá pegado de costinha. Tá pegado de costinha. Bônus por abate. Bônus de sobrevivência. Bônus de sobrevivência. Dinheiro. Rank altíssimo. Vários itens coletados. Bom demais. Bom demais, velho. Nem acredito. Quase morri agora por uma explosãozinha cabulosa. Mas é isso. Deu bom. Se você gostou. Quer mais Super People? Super People? Não. Nem lembro. É Super People. Tamo quase. Tamo quase já preparando pros projetos. O que mais? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E muito obrigado pelo carinho. Um beijo. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.